Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Hoje eu vou orar por você, mas escute o que eu vou te falar da parte de Deus. Tome muito cuidado para quem você conta os teus sonhos. Você ouviu o que eu te falei agora? Agora, tome muito cuidado para quem você conta seus sonhos, seus projetos, os seus próximos passos. Aquilo que você está para fazer, escuta o que eu vou te falar. Você que está agora aqui ao vivo, primiciando a Deus, e você que me acompanhar em qualquer momento do dia, e você que estiver entrando aqui pela primeira vez. Tudo que sairá da minha boca agora, será direcionado pelo Espírito Santo para a sua vida. Tome muito cuidado para quem você vai falar os seus sonhos, seus projetos, os seus próximos passos. A Bíblia diz que Deus colocou um sonho em José, mas em nenhum momento você vai ver a Bíblia dizendo que Deus mandou José falar para alguém. José dormiu e Deus visitou José com um sonho, mas Deus não mandou ele falar para ninguém. Sabe o que aconteceu? Assim que José acordou, a primeira coisa que ele fez foi falar o seu sonho, o sonho que ele teve para os irmãos. Naquela época, muito mais do que hoje, hoje quem entende do mundo espiritual sabe que sonho é um sinal. Muitas das vezes, claro, existem sonhos que são frutos da nossa imaginação, mas existem sonhos que são um recado, um sinal de Deus, ou uma mensagem de Deus. E antes, antigamente, muito mais do que hoje, porque hoje existem pessoas sim que sabem, que têm noção, que existem sonhos que são recados de Deus, são sinais. Mas, naquela época, muito mais as pessoas sabiam que os sonhos eram revelações de Deus. E quando José acorda, a primeira coisa que ele faz é contar o sonho, o sonho que tinha uma revelação. Ele conta para os irmãos. E sabe o que a Bíblia fala? Que por causa daquele sonho, daquele sonho que José contou, os irmãos passaram a odiar a José. Irmãos de sangue passaram a odiar a José. Já pensou se José não tivesse contado aquele sonho, mas simplesmente esperado o sonho se cumprir? Esperado o sonho se realizar? Mas José, ele não teve algo chamado vigilância. E quando nós não vigiamos, nós muitas vezes agimos sem pensar. E no agir sem pensar, muitas vezes falamos situações que é para ficar somente entre nós e Deus. Você entende o que eu estou falando? Existem situações na sua vida que Deus vai te mostrar. Existem sonhos que Deus vai te dar. Existem direções que Deus fará você ver e que não fará ninguém mais ver. Filha, é por ali. Olha, todo arrepiado aqui. Meu Deus. Eu estou sentindo Deus aqui nesse momento. Filha, é por ali. Faz isso. Filho, vai por esse caminho. E Deus está falando para você. Não é para outras pessoas. Você entende o que eu estou falando? Se você pegar a Bíblia em Daniel, capítulo 10, e até baseado na campanha de Daniel que nós fazemos, Daniel diz que depois de 21 dias que ele orou, um anjo desceu e parou na frente dele. E Daniel diz assim, ó. Só eu, Daniel, vi o anjo. Os homens que estavam do meu lado não viram nada. Estavam do lado e não viram. Porque Deus, ele só queria falar com Daniel. Deus, através daquele anjo, só queria falar e dar resposta a Daniel. Deus não queria falar com aquelas pessoas que estavam do lado de Daniel. Por isso que Deus não apareceu através do anjo para aquelas pessoas. Existem coisas que Deus vai falar somente para você. Existem desejos, desejos que ele vai colocar somente no teu coração. Vigia. Existem coisas que você só pode falar para as pessoas. Aliás, você não pode falar. Você tem que deixar elas verem já a realização. Existem projetos. Existem direcionamentos que o Senhor vai te dar. Fique entre você e o Espírito Santo. Você entende? A minha oração, a minha oração no dia de hoje, é para que o Senhor venha te dar muita sabedoria. A Bíblia diz que José, por ele não vigiar, Deus dá um sonho. Assim que ele acorda, a primeira coisa que ele faz é falar para os irmãos. Os irmãos odiaram ele e esperaram só o momento para jogar ele no calabouço e vender ele como escravo. Jogar ele no buraco, melhor dizendo, numa cisterna e vender ele como escravo. Porque ele não vigiou. Ele falou que não era para ele falar. Deus vai te dar sonhos. Deus vai te dar sonhos, tanto dormindo como acordado ou acordada. Sabe aqueles sonhos, desejos que você tem no coração de fazer algo, de traçar uma meta, de conquistar algo. Pronto, ele vai colocar no teu coração. É por isso que eu estou aqui como um profeta, já para te preparar. Tem coisas que é só entre você e Deus. Tem coisas que é só você e a Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque tem pessoas que não estão prontas para saber o que Deus vai fazer na sua vida. Exemplo é os irmãos de José. Eles não estavam prontos para ouvir aquilo. O que Deus falou para José se cumpriu. Ele virou governador do Egito, mas ele sofreu muito. Sofreu muito. Mas sabe por que ele sofreu? Porque ele não o vigiou. E ele contou que Deus tinha colocado no coração dele através de um sonho. Então, tenha bastante vigilância, maturidade espiritual. E aquilo que Deus colocar no teu coração é só entre você e Ele. Agora, claro, existem pessoas que têm o seu cônjuge, que têm o seu cônjuge, têm aquela pessoa, o seu esposo, a sua mulher, que está ali para tudo. Aí você pode falar. Porque aí vocês vão orar juntos. E é melhor ser dois do que um, diz a Bíblia. Mas, fora isso, fora isso, toma muito cuidado. Toma muito cuidado para quem você vai falar aquilo que Deus colocar no teu coração. E por que eu estou falando isso aqui? Porque está chegando, aleluia, está chegando uma época na sua vida que Deus vai plantar sonhos, sonhos e propósitos no teu coração. Mais do que você já tem. Você vai voltar a ter sonhos. escute. Você vai voltar a ter sonhos. Seus olhos vão voltar a brilhar por coisas, por bênçãos, por situações que Deus colocará no teu coração que você vai alcançar. Claro que você vai ter que lutar para isso. Porque sem luta não há vitória. Mas tudo que Deus colocar no teu coração fica entre você e Deus. Ouça o seu bispo. Ouça o seu profeta. fica entre você e Deus. E deixe que as pessoas só vejam os frutos e não as sementes. Existem pessoas que não podem ver as tuas sementes. Elas só podem ver o fruto. Tudo pronto. O fruto não é a última etapa? Você lança uma semente, vai crescer, tal. E o fruto não é o último que aparece? Então, tem pessoas que só podem ver os seus frutos. Elas não podem ver as suas sementes. porque senão vai dar errado para você. Você entende o que eu estou falando? Escreve aqui embaixo seu primeiro nome e a frase Senhor, dai-me sabedoria. Escreve aí seu primeiro nome e a frase Senhor, dai-me sabedoria. Deus vai te dar muita sabedoria. e também amadurecimento espiritual. Faltou em José um amadurecimento espiritual. Ele acordou e assim que ele acordou que ele abriu os olhos a primeira coisa que ele fez foi contar os sonhos. Foi contar o que Deus falou para ele. E o preço que ele pagou por não ter vigilância foi muito grande. Observe tudo aquilo que eu te falei nesse momento e coloque no teu coração. Amém, ovelha querida. E você que está aqui pela primeira vez seja bem-vindo, bem-vinda. Esse aqui é essa é a maior corrente de oração do mundo. Eu não falo aqui de religião. Eu falo de Deus. Tá? Se você não me conhece eu sou o Bispo Bruno Leonardo. Eu quero que você se inscreva no canal. Aí embaixo olha aí embaixo no rodapé tem a palavra inscrever-se. Só você clicar. Clique na palavra inscrever-se. É gratuito não paga nada. Você precisa se inscrever para receber as próximas orações. a partir do momento que você se inscreve quando eu entrar aqui das próximas vezes ao vivo no YouTube na hora que eu entrar ele vai mandar a oração para o seu celular gratuitamente. Então clique aí em inscrever-se. Amém? Próxima oração será às 18 horas. Tá certo? Oração das 18 depois a oração da meia-noite. Para a oração das 18 horas prepare para a oração de agora prepare somente um copo d'água. Para a oração das 18 prepare um copo d'água e um pão. Tá? Nós vamos agora orar. E a minha oração nesse momento é para que o Senhor te dê muita sabedoria. Amém, ovelha querida? Vamos orar. Outra coisa antes de orar que é muito importante. Olha aqui para a minha mão. Eu quero abençoar a você que já é minha ovelha aqui do YouTube e você que é um ofertante ou um dizimista desse ministério graças a Deus e a você agora eu posso falar porque já chegou lá graças a Deus e as minhas ovelhas esse mês agora de novembro através dos dízimos e das ofertas das minhas ovelhas eu comprei 110 mil reais em alimentos não perecíveis. Os alimentos acabaram de chegar na cidade de Aracaju que eu vou a minha equipe vai entregar lá em Aracaju 110 mil reais em alimentos tudo comprado com as ofertas e os dízimos das minhas ovelhas que enviam aqui para o nosso ministério que Deus abençoe que Deus te prospere eu acredito que esse é o evangelho de verdade amar a Deus e ajudar o próximo que Deus te prospere muito inclusive você que é de Aracaju minha ovelha de Aracaju se você conhece alguém que está precisando passando um momento difícil fala com essa pessoa para ir logo ir lá na igreja em nossa igreja lá Igreja Batista Avivamento Mundial que fica em frente ali ao Shopping Rio Mar perto do Shopping Rio Mar na avenida Delmiro Gouveia peça para a pessoa procurar o pastor e pedir uma senha as cestas vão ser entregues de uma vez só se não me engano dia 20 o pastor vai entregar dia 20 agora às 9 da manhã cada cesta básica que nós compramos que foi montada ela custou 125 reais porque se nós vamos fazer algo para alguém temos que fazer o melhor não é verdade? então é uma cesta muito, muito boa e ela não está nem em saco está em caixas depois se você olha o meu olha o meu Instagram os stories que você vai ver lá eu coloquei lá então Deus abençoe a todas as minhas ovelhas Deus prospere muito a vida de vocês amém? não tinha falo eu não falei antes porque eu estava esperando chegar lá na cidade para eu poder falar é o que eu falo existem coisas que você tem que esperar acontecer tem que esperar acontecer para falar não é verdade? paguei a uma empresa e pedi a empresa para transportar e levar para Aracaju como foi a primeira vez que eu comprei com essa empresa falei eu vou aguardar somente quando chegar lá eu vou falar já estão lá os alimentos para a glória de Deus amém? que Deus prospere muito você vamos orar agora Senhor meu Deus e meu amado e querido Pai nesse momento eu oro pelos teus filhos teus filhinhos Pai e as tuas filhinhas porque meu Deus é dessa forma que o Senhor nos trata como filhos amados filhas amadas Senhor a minha oração nesse momento para que o Senhor venha dar sabedoria visão maturidade espiritual maturidade espiritual para que os teus filhos entendam as coisas espirituais se tornou teus filhos e o Senhor e o Senhor tem